J.C. Mensagens Bíblicas Boa noite Que Deus nos abençoe e nos proteja das setas que voam tanto de dia quanto de noite iluminando-nos e protegendo-nos embaixo de vossas asas Já anoiteceu, é hora de sossegar e descansar o corpo e a mente após um longo dia de trabalho ou estudos nada como poder renovar as forças e ter Deus nos cobrindo de bênçãos Pai, hoje quero te pedir por mim, por minha família e amigos que nunca nos falte a tua bênção, o teu amor e a tua proteção Vencemos mais este dia Eu só desejo que Deus nos dê uma noite tranquila e um amanhecer surpreendente Que o nosso coração saiba exercer a gratidão Noite de descanso e restauração é o que te desejo Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário Obrigada 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 Obrigada